Salve galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje estou aqui, gente, no Brookhaven E como vocês viram aí no título A passação do vídeo de hoje, gente É vestido de mandrake Quem lembra dessa minha skin aqui, galera? Que eu sempre uso nos vídeos de mandras Nossa, eu preciso dar uma atualizada, né? Meu Deus Olha isso aqui Não, tá bonitinha, sabe? Tá bem mandraquinho Mas já passou da hora de trocar, né? Escolher outra Mas enfim, galera E hoje, gente, eu vou tentar arrumar uma namoradinha Aqui no Brookhaven, né? Eu espero que eu encontre Uma mandrake igual eu, né? Pra, tipo, ficar Engraçado o vídeo, mas se não der Gente, é só eu tentar achar Alguma namoradinha mesmo, né? Que goste Essa pessoa mais mandrake, que fala E aí, tio? E aí? Tá ligado? Ai, gente, socorro Não, tô zoando, mas tipo assim, tem que tentar achar uma namoradinha Nesse vídeo, entendeu? Porque eu achei Coloquei essa skin aqui, ó Pega a menina, ixi, ó Ó, 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 até a sobrancelha mexe Eita, gatinho Então bora lá, gente, procurar aqui uma menina Ó, já tem essa daqui Ave Maria Deixa eu dar um oi pra esse trem aqui Oi Oi, mandei oi pra ela, gente Vamos ver se ela... Ai, madrake não fala oi, né? Eles falam, tipo, e aí? E aí? Já comecei mal Não, não, não Esquece essa menina aí, gente Já comecei mal Tô conversando como se fosse eu, o louco, né? Nem eu falo oi, gente Eu falo, tipo, e aí? Também Ave Maria Eu vou pegar um carro aqui Qual carro? Ah, não, o madrake anda de moto, né? Tem que ser uma motona Não essa, tem que ser aquela outra Deixa eu ver se eu acho aqui É essa, gente É essa Pera aí Três, dois, dois Spawnar essa Bora, bora, bora Eita, gatinho A motinha vermelha, gente Tem que ser Os mandrake daqui da cidade Desse jeito Motinha vermelha Ó Eita, como ele tá Dá... Ah, é verdade Dá pra dar grau também Ó o grau Ó o grau, ó o grau Eita, fia Tá vendo, gente? Luizinho do grau agora Ó o apelido novo Luizinho do grau Eita, minha fia Ó, ó, ó Quer ver? Ah, deixa eu ver se consigo fazer um negócio Calma, gente Aí, deu Ah, deu pra fazer um só Não dá muito, gente Daqui a pouco eu já caio aqui Socorro Pera aí Deixa eu... Deixa eu parar de dar grau Senão eu vou cair Pronto Eita, bora lá, então, gente Procurar algumas casas aqui Pra ver o que eu faço Meu Deus, olha isso Essa menina aqui, ó Luiza Vamos lá pra dentro Será que é seu namorado, esse povo? Vamos lá pra dentro Tem uma coisa pra te dizer Eita, pera aí Não, vou ter que espiar isso Gente, gente, gente Presta atenção Ó os namorados Ó os namorados Daniel, 13 anos Luiza, 13 anos Não Não acredito que eles estão namorando Que é essa idade Oi Eita, ela digitou Ela digitou Mas deu tags Ai, o vídeo O vídeo virando Espiando casais, né, gente Não, tô brincando Pera aí Deixa eu só ver o que eles vão falar Aqui pra ficar engraçado Vai, minha filha Pode falar Quer ser meu nabo? Ah, bonitinha Namorando, ó 13 anos Namorando E será que ele vai aceitar Ou vai recusar? Será que ela vai levar um fora, gente? Acho que não Porque eles parecem Bem apaixonadinhos, né? Ó, que bonitinho Vai lá Vai, meu bem Vai Olha o que que ela fez Ó, tá dando um abraço nele Dá pra colocar a câmera lá dentro? Ai, não dá Só dá se eu fizer assim, tipo Pera aí Ó lá Ah, estão se abraçando Acho que ele aceitou, hein, gente Ó o casalzinho Ô, meu Deus Ai, tá beijando ela Gente, que que aí? Ai, muito engraçado, né? Ó, ó, ó Jesus Eu vou até sair daqui Eles me olhando, gente Pegou a arma Meu pe... Não, você não tá me ameaçando De arma, não, né? Pera aí Coitado de você Você não tá vendo o que eu sou, não Seu lixo Pera aí Vou até montar uma arma aqui Top, gente Pra me dar um Na cara dele Pera aí Aqui, ó Ó Você acha que, filho Você vai aguentar com essa arminha aí? Para de show Toma, toma, toma Não, vou parar de mexer com o casalzinho, gente Vambora, vambora, vambora Precisa achar alguém mandra aqui, gente Eu acho que esse servidor aqui tá bem parado, né? Porque ninguém conversa no chat Foge, amor A mina mandou Gente, eles tão achando que eu sou assaltante Ai, que horror Só pra eu ser mandra aqui Tá vendo, gente? O preconceito na sociedade Só pra eu ser mandra aqui Tentar achar aqui uma namorada Você viu? Olha só Ó, essa casa Catalina Ai, gente Será que eu troco de servidor? Esse server tá bem fraco, hein? Deixa eu ver Gente, comecei a tossir Eu pausei o vídeo Mas olha aqui a atiração O outro veio aqui me apontar a arma de novo Mais um Quem que é esse louco, gente? Pop, pop, pop Que caramba Ah, não, filho Pode descer da minha moto Sai Sai louca já Sai louca, sai louca Você não vai conseguir dirigir, meu bem? Não Tá trancado Você não vai conseguir Ai, pelo amor de Deus, gente Olha a atiração Sai fora Dá espaço Pra eu ficar quieto, meu bem Sai Sai de mim Sai Ai, gente A não ser que seja inscrito, né? Se for inscrito, tudo bem Olha aqui os casal O casal Vou me arrumar e você passa lá em casa É Ai, gente É cada uma Deixa eu continuar vendo aqui Se tem mais gente na rua Mano, pior que não tem ninguém na rua Ó Ninguém, ninguém, ninguém Só tem um povinho aqui Deixa eu ver Olha só Mentira Mentira, mentira, mentira Gabizinha Mandrake Ai, mas é você mesmo Peraí, gente Eu já vou mandar um agora Peraí E aí, bebê Já vou mandar um E aí, bebê Eita, gente É o Mandrake Não acredito que eu consegui achar uma Calma, calma Ela tem que aceitar o namoro, gente Oi, gato Ah Vai dar boa isso aqui, gente Vai dar boa, vai dar boa Ai, meu Deus Calma, calma, calma Eu não achei que eu ia encontrar uma Mandrake Que não Tinha que tirar a minha moto da frente da casa do cara Pelo amor de Deus Calma aí Será que ela vai subir na moto, bichinha? Mas eu quero estacionar Não quero que ela sobe ainda Calma Ah lá, lá vem Atiração Ô, meu amor Pode me banir dessa sua casa feia Você tá pensando o quê? Peraí Deixa eu falar aqui com ela É... Como você tá, gente? Mandei pra ela Vamos ver o que ela responde Tô bem, você Ai, perfeito, perfeito Tô melhor agora, né? Que eu encontrei a Mandrake Gente, olha a skin dela Shortinho bem curtinho Piercizinho no umbigo Nossa, é Mandrake Irmã da MC Pipoquinha Tô também Eu falei pra ela, gente Perguntei se ela é solteira, né? Tomara que ela entenda Você é sol... De solteira Porque se eu falar a palavra toda Vai dar tags, né? Vou ficar dois dias aqui tentando falar Sou sim, vida Ah, ela é solteira, gente É solteira, é solteira É agora que eu vou jogar o Charme Mandrake Ela já me chamou de vida Então, meu bem Já tá no... Já é minha namorada Vamos ver se eu consigo, gente Peraí Se eu volto não aceitar Agora eu vou levar um fora, né? Pra sacarão Ó, mandei Quer namo? Vamos ver que ela responde, gente É agora, hein? A hora da verdade Deixa eu pegar até uma flor pra ela aqui Calma aí Deixa eu achar uma flor aqui Aqui, ó, a rosinha Ô, meu amor Você quer dar, você quer dar? Fala aí pra mim Dá a rosinha aqui pra bichinha, gente Pra ganhar o coração Eu vou falar da... Ah, ela aceitou Ela aceitou Gente, deu certo Deu certo, deu certo, deu certo Nossa, como que minha moto veio parar pra cá? Meu Deus do céu Peraí Sobe na moto, filha, vai Sobe aí, sobe aí Eita, bichinha Ó, gente Consegui a namorada Mandrake Tô nem acreditando nisso Não, não é possível, gente Que eu tô namorando a Mandrake Ó, ele já... Então, ó, gente Esse vídeo merece o like de você Se inscrever no meu canal E seguir nas minhas redes sociais também Que vai tá aí na tela Gente, por favor Sigam lá, tá bom? Instagram TikTok Arroba Oficial Bora seguindo E, galera Deixa eu dar um grau aqui com ela, então Peraí Deixa eu dar um grauzinho aqui com a bichinha Meu Deus do céu Acho que ela vai amar isso aqui, né? Mandrake gosta de dar grau Ui Cai... Meu Deus Vai cair com a menina de cima da moto? Tá louco? Calma aí Desce Desce, gente Pra não passar vergonha O que ela falou? Ah, que da... Cada hora Ah, gente Ela gostou mesmo De dar grau Bora dar mais grau, então Peraí Eu só não posso cair com a ela da moto, né, gente? Pelo amor de Deus Olha, olha, olha Eita Sabe o que eu vou fazer, gente? Como a gente é Mandrake Eu vou lá espanar uma mansão lá no morro Deixa eu ver qual morro que é o melhor Não, é aquele dali que é mais bonito Vou espanar uma casa pra gente morar, entendeu? Vai ser tudo Bora lá Eu vou colocar mansão, gente Só que não aquela muito moderna, sabe? Uma que é meio, tipo, de madeira, assim, marrom É linda aquela lá também Acho que combina mais com o estilo Mandrake, né? Pera aqui, pera aqui, pera Gabizinha, socorro O nome da bichinha, gente Gabi Aqui, gente, a mansão Peraí, peraí Mansão do I.I.lui Eu quero a casa Essa, gente Essa que eu falei que bonita, ó Essa vai combinar Vamos ver se ela vai gostar também, né? Vamos ver Tem que fazer os gostos dela Esperar pra ver o que ela fala da casa Não sei também se vai falar alguma coisa Mas tudo bem Deixa eu estacionar Ah, nem vou guardar a moto, gente Vou deixar aqui mesmo Ixi, ó A bicha ficou parada Ai, não, filha Não fala que você vai desconectar Pelo amor de Deus Não, não Não vai Ó, casa nova Desce aí, gata Desce aí Deixa eu falar aqui pra ela Nossa, cuidado com o burro Desce aí, voda Desce aí, vida Gostei da casa, amor Ah, que bom Que bom, que bom Ela gostou, gente Da casinha e tal Então desce, meu amor Desce da moto Vamos, bora Vem conhecer Aí, ó Desceu, desceu Vem, vem, vem Vem conhecer sua casa Gente, essa casa é muito linda É uma mansão, né? Tipo, enorme assim Deixa eu abrir aqui pra ela Tomar um banhozinho de Hidromassagem Vamos fazer uma hidromassagem? Peraí Ficar num Um vermelhinho assim Bem bonitinho Aquelas músicas românticas, né? Ai, gente Muito bom Ficar aqui do ladinho dela, ó Bichinha quer relaxar, entendeu? Ó Ah, não dá pra aceitar Nós dois juntos Ia ficar bem romântico Ia até tirar um print Pra pôr na capa Mas não vai dar Só se ela aceitar na beira mesmo Mas tá ótimo Tá ótimo Ai, gente Que que vocês achou, galera? Consegui uma namoradinha Aqui no Brookhaven, né? E foi tudo para todos Porque eu não esperava Consegui uma namorada roxa E muito menos Uma mandrake, né? Ó a bichinha aqui A VTV Deixa eu sentar aqui com ela Pra finalizar Ah, bonitinha a Gabizinha Gente, Gabizinha E galera, ó Se vocês quiserem um próximo vídeo Comentem aí, tá? Com a Gabizinha Que eu posso trazer com ela aqui Um outro vídeo Tipo, sei lá Casando no Brookhaven E vocês dão a ideia Então comentem, galera Que eu trago a Gabizinha Eu adiciono ela E trago, viu, galera? Então foi esse vídeo, galera Se vocês gostaram já Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Até hoje Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON